É um corte de uma injustiça brutal, 1 milhão e 400 mil beneficiários perderam direito ao abono de família ou perderam a bonificação de 25% que foi prometida pelo Governo e então era a crise, dizia o Sr. Primeiro-Ministro, era a crise e as famílias estavam no centro das políticas sociais, quando o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui anunciar a bonificação nos escalões mais baixos. E esta é a escolha de um Governo, de um Governo que sabe que a taxa de risco de pobreza infantil está perto dos 23%, de um Governo que conheceu recentemente o estudo feito pela Unicef que destaca Portugal como o país onde a taxa de pobreza infantil é mais elevada dos países da OCDE e que coloca vergonhosamente Portugal, ao lado de outros parceiros da Europa, como o país que mais crianças deixa para trás. Estas são as opções de um Governo que sabe que 300 mil crianças em Portugal têm risco ou sofrem diariamente o que é a realidade da pobreza e ao mesmo tempo as suas famílias são assaltadas pelo drama do desemprego e de todas as injustiças que este Governo tem cometido. E enfim, são escolhas. São escolhas e são dados que não medem ainda, que não medem ainda efetivamente as consequências da crise sobre a pobreza infantil. Não medem porque as crianças e os jovens estão extraordinariamente pendentes do facto dos seus pais terem emprego ou não e da eficácia do apoio do Estado e das prestações do Estado. E a verdade também é que os estudiosos e a investigação têm demonstrado que em Portugal a eficácia destes apoios é mesmo muito reduzida. O estudo da Unicef, de que vos falei há pouco, dá disso conta. Estas políticas não são as políticas corretas, não são transversais, não são as mais ajustadas. Ao mesmo tempo que a investigação nacional também vem dizer, aquilo que o Estado tem feito reduz muito pouco o risco de pobreza infantil. Ora, aquilo que o Governo escolhe é entre reduzir muito pouco e ficar a zero, escolhe o zero relativamente a este drama social. No ano de combate contra a pobreza, o Governo escolhe a indiferença relativamente à pobreza e, fundamentalmente, a pobreza das crianças à pobreza infantil. E, entretanto, o PSD diz que está amarrado aos princípios da coerência. Pois está, está amarrado ao PEC, está amarrado ao PS, está amarrado porventura a um pedido de desculpa que vão fazer às famílias às quais tiraram uma bonde de família. E o Governo está amarrado, o Governo está amarrado ao PEC e ao PSD. E é disto que estamos a falar hoje, não menos, não mais.